MÚSICA O resto de nós está a caminho da formatura. Eu vou entender se não quiserem ir. Chame quem quiserem, mas eu já aviso. É hoje que o couro vai comer. Peixinhos! É, Josie. No que está pensando, amor? No Art Angels. Ele salvou a minha vida. Tony. O que rolou naquele dia no Rio, Cheryl? Nós nunca conversamos. Eu... perdi a esperança. E eu fiz uma coisa muito idiota. O Art Andrew estava lá para me salvar. Agora não tem nada que eu e nem ninguém possa fazer para ajudá-lo. Verônica. Você está bem? Eu fui ver a senhora Angels e a advogada McCoy. Para pedir que me deixassem depor. Eu queria ficar na frente do júri para contar a verdade sobre o meu pai. Para ver se faria a diferença. Mas disseram que não. Que era tarde demais. Talvez não, Verônica. Josie. Olha, você não soube por mim. Mas... O júri está isolado no Five Seasons. Terceiro andar. Quarto 301. Com muita vigilância, mas... Acho que eu te ponho lá dentro. O que você acha, Verônica? Que eu só preciso falar com um membro do júri. Para convencer que meu pai é o vilão aqui, não o Art. Para o júri não ser unânimo. O que nos daria mais tempo para provar que o Art é inocente.